Música Como vocês podem ver, esta é uma cigarra viva Ela perdeu uma asa, como vocês podem ver, e uma pata Sabe o que é o exo-esqueleto? É o filhote da cigarra já morto Ele nasceu, botou seus ovos e ela gritou, gritou, gritou e morreu Esta é a cigarra verdadeira, quando ela vai crescendo ela vai soltando suas cascas Que são estas aqui, cada vez vão ficando maior Muito grande Música Música As cigarras, as cigarras, elas, eu particularmente gosto muito das cigarras Acho elas ser incríveis, elas cantam, elas anunciam para a gente A primavera Então, aqui em Brasília, onde eu moro, elas são muito numerosas Porque, porque a cidade tem muitas árvores E isso causa um barulho que muita gente não gosta Quando começa, quando começa a chover, elas saem do solo E vão, então, subir com forma ainda de larva, elas vivem às vezes 17 anos debaixo do solo Outro é simples, dependendo da espécie Então, elas vão sair, uma larva marrom E dali essa larva vai rachar da cabeça para o abdômen E vai, então, surgir uma cigarra adulta Que vai expandir as suas asas e depois vai sair voando e cantando Procurando seu companheiro ou companheira para o acasalamento E durante esses um ou dois meses que ela vive Ela vai, então, acasalar, cantar, acasalar e botar os seus ovos Que vão, as larvas vão eclodir e descer para o sol novamente Passar lá, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 17 anos Dependendo da espécie Voltando a dizer Não matem as cigarras As cigarras cantam muito por isso Não matem as cigarras Não matem as cigarras Não matem a análise Não matem as cigarras